A polícia desocupou hoje uma área no corredor ecológico do Mindu, no Parque 10, zona centro-sul da capital. Ela havia sido invadida e todos os barracos foram derrubados. Troncos de árvores em pedaços. Um espaço destruído pela ação de criminosos. Quase 50 mil metros quadrados de floresta foram desmatados nesta área de preservação permanente, que faz parte do corredor ecológico do Mindu, na zona sul de Manaus. No lugar das árvores surgiram terrenos demarcados, 70 lotes no total. E o estrago poderia ter sido ainda maior. Nesta terça-feira, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e policiais militares fizeram a retirada dos barracos. Essa área que tem um papel importante para o meio ambiente, é uma APA, é uma APP, é um corredor ecológico do Mindu. Tem toda uma importância ambiental. Agora, infelizmente, recebeu esse impacto todo aqui dessa invasão, esse início de ocupação irregular. A invasão foi durante o feriado da semana passada. Os autores do crime não foram identificados, mas a SEMAS vai continuar monitorando o local. Infelizmente, isso aqui para se recompor vai passar anos novamente e nós estamos aqui avaliando ainda e tentando fazer os procedimentos. Caso a gente pegue as pessoas, certamente serão presos pelo crime cometido. A SEMAS também vai investigar se há legalidade na construção de um muro na área de preservação. O muro pertence a um condomínio particular. Eleições 2018. Desde a semana passada, nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo, os candidatos ao governo do Estado em campanha. Todos os dias mostramos um candidato. E hoje é a vez do candidato Davi Almeida, do PSB. Davi Almeida, do Partido Socialista Brasileiro, concedeu entrevista a um portal de notícias na manhã desta terça-feira. Ele falou sobre as propostas de governo. Deu destaque à segurança, saúde e educação. A educação vai ser prioridade para o governador do Estado do Amazonas. Nós precisamos trabalhar urgentemente a questão da segurança pública, porque o povo do Amazonas não aguenta mais ficar reféns dentro de casas de marginais e de bandidos que tomaram conta da sociedade amazonense. À tarde, o candidato se preparou para o debate que acontece hoje, a partir das 10h15 da noite, ao vivo, na TV em Tempo. Vamos saber agora quais os principais compromissos de campanha dos candidatos para esta quarta-feira. Davi Almeida, do PSB, às 8h30 da manhã, participa de entrevista em rádio local. Às 2h da tarde, faz gravação em estúdio. Às 4h da tarde, reúne com a equipe de campanha. E às 9h da noite, participa de debate. Berg, da UGT, do PSOL, às 2h30 da tarde, concede entrevista a um portal local. Às 9h da noite, participa de debate. Sidney Cabral, do PSTU, às 5h da manhã, participa de panfletagem no Distrito Industrial. Lúcia Antony, do PCdoB, às 2h da tarde, participa de entrevista a TV e portal locais. Às 7h da noite, participa de reunião interna. E às 9h da noite, participa de debate. Wilson Lima, do PSC, às 10h55 da manhã, participa de entrevista em TV local. Às 9h da noite, participa de debate. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, e Omar Aziz, do PSD, não enviaram a agenda dos candidatos até o fechamento desta edição. E olha, daqui a pouquinho tem debate com os candidatos ao governo do Estado. Ao vivo aqui na TV em Tempo, a gente vai conversar ao vivo também com o Márcio Azevedo, que já está aqui nos nossos estúdios. Tudo prontinho, né Márcio? Muito boa noite pra você. Oi Mariana, boa noite a você, boa noite a todos. Tudo pronto aqui, como você pode ver, o cenário já está montado. Porém, essa ordem que você está vendo aqui, não é a ordem final que vai ficar aqui na hora do debate, porque às 8h da noite vai ser feito um sorteio com as assessorias dos candidatos pra distribuir eles aqui no cenário e também nesse horário. Será feita a distribuição em qual bloco os candidatos vão responder. Porque o nosso debate, esse debate de hoje à noite, 10h15, é no formato sabatina. Como assim? Por exemplo, o candidato A vai ficar no primeiro bloco e ele vai ser sorteado pro tema, um dos cinco temas. Então, nesse bloco que o candidato A for responder, ele vai ter que responder a pergunta de todos os demais que vão participar aqui do nosso debate. Lembrando, todos os candidatos foram convidados. E dos que estão aqui, até o momento somente a candidata Lúcia Antony, que ainda não teve o registro deferido pelo TRE. Mas isso é comum, né Mariana, porque ela foi a última candidata a apresentar seu registro de candidatura na corte eleitoral aqui do Estado. Olha, Márcio, é bom lembrar que esse já é o terceiro debate que acontece aqui na TV em Tempo, não é mesmo? Nós tivemos dois debates aí temáticos. Foram no programa Agora, sobre segurança, também sobre geração de emprego e renda. Mas hoje vai ser diferente, não é? Isso, Mariana. Além desses dois temas, vamos também ter outros três. Além de segurança, emprego e renda, vamos ter saúde, educação e falar principalmente do interior. E a forma, como eu disse, é a forma de sabatina. Quem vai comandar a partir dessa bancada aqui é o jornalista Marcelo Torres, apresentador do SBT Brasil, já está aqui. Diga-se de passagem o terceiro debate que ele vem comandar. Marcelo, primeiro, por que foi escolhida essa forma de sabatina, que é uma forma bem diferenciada dos debates que os telespectadores estão acostumados a ver. Boa noite. Boa noite, Márcio. Foi uma iniciativa da TV em Tempo para tirar um pouco aquela mesmice dos debates que a gente está acostumado a ver, né? Com aqueles blocos que todo mundo sabe até de cor, né? Que o candidato escolhe para quem vai perguntar, tem a réplica, a tréplica. Aqui não, aqui é como se o candidato fosse para o centro de uma arena e todos os outros candidatos ficassem em volta fazendo perguntas para ele. Cada bloco, então, vai ser, digamos assim, protagonizado por um candidato, né? Esse candidato vai para o centro, os outros candidatos fazem sabatina com ele, no bloco seguinte muda de candidato e assim até o fim, porque eu acho que é uma maneira de deixar o debate mais vibrante, fugir um pouco da mesmice, né? Ou seja, o telespectador vai ter um tempo suficiente para saber as propostas. Imagino que quem não estiver preparado, e aí o eleitor vai ficar visível se ele não estiver preparado. Claro, com esse esquema intenso de perguntas, né? Para o candidato que estiver no centro da arena, se ele não tivesse um domínio sobre os assuntos do Estado, vai ficar muito feio para ele. Vai ser uma oportunidade para o eleitor conseguir ver quem realmente tem planos e propostas para o Estado e quem ainda não fez o dever de casa bem feito, né? Por falar em propostas para o eleitor, você deve ter acompanhado as últimas pesquisas, inclusive a que foi encomendada pela TV em Tempo. Hoje, no Estado, nós temos mais de 40% de eleitores indecisos quando é feita aquela pesquisa espontânea. Você acha que isso influencia uma eleição pela experiência que você tem de vir aqui no Estado e mediar esses debates? O debate é importante para virar esses números? É verdade. Uma eleição que tem tantos indecisos como essa, e não é só um fenômeno aqui do Amazonas, é uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Muita gente está parando para ver ainda em quem vai votar para decidir. Eu acho que as pessoas estão prestando muita atenção nos debates. E esse debate aqui da TV em Tempo, eu acho que vai ser importantíssimo por isso. Eu acho que o horário eleitoral já começou, os candidatos já começaram a divulgar as mensagens deles, mas no horário eleitoral é aquela coisa do marketing político. Não tem muito confronto, não tem muita averiguação de ideias. Mas no debate, não. No debate, não dá para enrolar o eleitor. Se ele responder de maneira que não convença, o eleitor não vota, né? Olha, então é isso aí. Eu te convido daqui a pouquinho, 10 e 15 da noite, transmissão ao vivo aqui pela TV em Tempo, também pela Rádio Mel de Tefé, flash ao vivo na Rádio Nativa e amanhã, tudo na íntegra, nas redes sociais pelo arroba em tempo oficial, Mariana. Agora é assistir, se informar e decidir em quem votar, né? É, Márcio, nas ruas. Marcelo, a gente vê muita gente ainda indecisa. Perguntem quem vai votar, ninguém sabe. Vamos ver, né? Hoje é o dia de decidir o voto. Até daqui a pouco, viu, gente? Por hoje é só, o Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Lembrando, é claro que logo mais às 10 e 15 da noite, ao vivo, nós estaremos aqui esperando você para um debate com os candidatos ao governo do Estado. Não perca, é uma ótima oportunidade para você decidir seu voto. Tchau, tchau. Boa noite.